Rapaziada, bora ver aqui a entrevista coletiva do Memphis, velho. Será que ele agradou a torcida? Vamos ver aqui, junto. Marco Belo, Rádio Transamérica, tudo bem? Seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo ao Corinthians. A minha pergunta é a seguinte, você tem 30 anos de idade, acabou de disputar uma Eurocopa, tá ainda no auge da sua carreira, tem muito futebol pela frente, tinha propostas do futebol europeu pra jogar a partir de agora, eu queria saber por que o futebol brasileiro, por que essa escolha, que é um mercado diferente pra jogadores do seu nível, e por que o Corinthians especificamente? Obrigado. A proposta do Sevilha e da Arábia, os caras ganham 5 milhões por mês, 6 milhões por mês, é uma sacanagem. É uma pergunta interessante, certo? Por que eu cruzei o outro lado do mundo pra jogar futebol num país que nós, na Europa, não conhecemos tanto sobre as competições? Pra mim, é muito simples. Eu cresci na Holanda, de raízes africanas, eu conheço a concorrência na Europa, joguei muitas equipes e muitos times e competi. E quando eu envelheci um pouco, agora eu estou com 30 anos, eu falei pra mim mesmo, o que eu posso fazer pra me deixar mais feliz? Então, eu sou uma pessoa que fico muito próximo dos meus pensamentos e meus sentimentos. E por algumas razões, eu estou aqui, nesse dia de hoje, e acredito que tudo na minha vida tem um propósito. E a razão pela qual eu estou aqui, honestamente, é pelo clube do Corinthians. Eles me propuseram vir pra jogar pra eles, e a energia que eu senti por trás de tudo isso, os esforços colocados por parte do presidente Fabinho, do clube, todos os fãs, todos por trás de tudo isso, foi algo que eu não tinha experimentado antes. É muito diferente, rapaziada. Na verdade, foi algo que o meu coração se alegrou e apreciou. Você pode dizer, ok, mas na Europa nós jogamos em altos times, em altos níveis. Por que você está aqui nos seus 30 anos? Por que você vem jogar aqui na Liga Brasileira? Eu acho que nós precisamos reconhecer onde vem o futebol autêntico, de onde vem esse futebol autêntico. Muitas estrelas do mundo vêm do Brasil. Nós conhecemos isso, e conhecemos grandes jogadores. Como eu falei, e eu digo, aqui é a meca do futebol. O jogo bonito está aqui. As crianças na Europa sempre buscam os jogadores do Brasil, sempre procuram essa semelhança dos jogadores brasileiros, e também a forma como eles abraçam a vida, porque não só é futebol. Então, a razão pela qual eu estou aqui hoje é muito maior que futebol. É claro, eu estou aqui para jogar futebol, para mostrar as minhas habilidades, para competir em ligas diferentes, o que eu acho também que precisamos reconhecer, que é uma liga diferente, mas é uma liga top, que eu tinha que experimentar. E eu já joguei no Brasil, tanto no Peru, na Argentina, em países da África do Sul, e sempre é muito difícil competir com esses países. É bastante denso, é uma mentalidade diferente, e acho que muitos seguirão após mim para vir e experimentar essa jornada no Brasil como jogador, e para o momento eu acredito que é uma decisão que está se movendo com muitas forças por trás de mim. vai além da minha compreensão. Eu não consigo explicar, nesse momento, o que eu sinto, mas eu me movo para o propósito, e esse propósito é muito maior que essa mudança para o Brasil. E eu tenho muitos amigos brasileiros, essa é a verdade, eles estão felizes que eu tenha vindo, e também eles devem ter a pergunta, por que você vai para o Brasil? Todo mundo do Brasil quer ir para a Europa? E como eu falei, eu não sei, Deus sabe o motivo, ele deve ter um propósito maior. E vamos ver como isso funciona. Cara, ele fala muito bem, né, rapaziada? Mano, se bobear, mano, acho que só o Renato Augusto, ele sim fala próximo, mas eu acho que ainda é superior, assim, mano. O cara tem uma... um discurso, velho, super acima da média, né, velho? por ser gringo ali, por ter uma educação um pouco melhor do que a maioria dos jogadores brasileiros, né? Isso que eu falo é comparando com os atletas aqui do Brasil, né? É nítido, assim, a diferença, e é algo mais, não é só isso também, é um cara extra classe aí, já dá para ver, mano, na entrevista, já dá para ver isso aí, mano, e está todo mundo falando isso, velho. O cara é diferenciado, mano. Na entrevista, ele já mostrou isso, velho. Imagina em campo. Vamos ver em campo agora, né? Mêncio? Aqui, Natália... Rian, Rian... Lé Moré da RedeTV, seja bem-vindo. O Corinthians, ele está lutando para sair de uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. O torcedor deposita muita esperança em você. Como que você lida com essa situação, essa pressão para que o Corinthians saia... Salve, seguro, gueto. ... disso, e eu queria também saber também se você desenvolve diariamente ou com frequência algum trabalho psicológico voltado a essa área esportiva. Obrigada. Eu sei da situação, eu conheço, mas eu acredito que noites como a de ontem demonstram que essa equipe tem a habilidade de lutar. Essa equipe são equipes de lutadores. As multidões, eu acho, no dia de ontem, por exemplo, viram nesse jogo e olhando o jogo, eu vi o que significa jogar para o Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa para jogar no campo ontem, eu senti a energia e senti o espírito de luta dos lutadores nessa equipe e acho que no dia de ontem foi muito importante e é aí onde nós vamos ter que construir e ir ganhando um jogo após o outro. Então, para mim, isso em momentos difíceis em que nós encontramos muitas vezes coisas bonitas pelas quais devemos lutar. os diamantes podem brilhar e a pressão também pode vir com isso. Eu sei da situação que nós estamos e temos que ganhar, precisamos lutar e competir. Quando será que esse cara vai entrar em campo, hein, velho? Estou ansioso, cara. Estou ansiosaço. será que eles não falam espanhol, cara? Legal, não estou entendendo nada. você também sendo recepcionado, conheceu o memorial do clube, veio para o estádio, viveu toda aquela atmosfera ontem à noite do torcedor. A gente estava escutando a pergunta do Vessone em inglês, tá ligado? É o cara Rodrigues Vessone? Rodrigues, o cara traduziu o Rodrigo Vessone como Rodrigues Vessone, velho, engraçado. Passa um pouquinho do seu sentimento de como foi o seu dia, essas horas todas que você viveu pela primeira vez esse ambiente do clube. Obrigado. Foi uma experiência bastante entusiasmadora, algo que eu não esperava, eu não tinha expectativas de vir para cá, eu sei que foi algo que foi algo único para mim, vir para a Liga Brasileira na idade de 30 anos, então, para um jogador como eu, não acontece sempre, eu não tinha expectativas, então, quando eu aterrissei e vi todos os fãs lá, todos os torcedores, aquilo realmente aqueceu meu coração e e eu compreendi o que significava para aquelas pessoas me trazer até aqui, então, mais uma vez, o Fabinho veio de toda, daqui até a Europa conversar comigo, colocou todos os esforços necessários para nos convencer também e para que conseguíssemos dar esse passo. Na hora que eu aterrissei, eu me senti em casa, perfeitamente em casa. A cultura brasileira é bastante conhecida, então, eu acredito que é muito parecida com as culturas africanas, que meu pai é de Gana e eu me senti, senti muita similaridade com a cultura, a abordagem, as pressões da vida e a felicidade, portanto, assim que eu entrei no estádio, eu nunca tinha experimentado aquilo na vida, foi algo completamente diferente, algo que eu devo dizer que, e que eu não tinha percebido antes, 24 horas, 30 horas que eu estou aqui nesse país e está passando rápido, depois até um dia jogar e perceber o que eu já fiz, o que aconteceu, eu posso dizer que isso vai me levar adiante para jogar cada vez mais para esse clube e colocar o meu coração nesse campo e inspirar as pessoas em todo o país, porque no final, o futebol é o que faz reunir as pessoas, todos os tipos de pessoas, pessoas das favelas, pessoas ricas, pessoas de negócios, todas as pessoas do mundo, isso reúne pessoas e acho que isso também é algo maravilhoso para mim, poder ter isso como um showcase, eu tenho muitos amigos tanto em Gana ou no Brasil, nas favelas, e eu quero que essas crianças olhem para mim e vejam que podem ser inspiradas e que elas consigam acreditar em seus sonhos, tem uma forma de construir isso, as multidões ontem me deram essa inspiração para ser completamente honesto. A voz desse tradutor é horrível, verdade, e ele não manjava muito de futebol, ele foi falando ali, por exemplo, teve uma hora ali que eu vi um só cortes, teve uma hora ali que ele falou na Copa do Mundo, mas não era na Copa do Mundo, era no Mundial de Clubes, e tem meio essa semelhança ali, traduziu meio errado, em umas coisas meio específicas, então o tradutor não manjava muito de futebol, isso deu uma dificultada, e a voz, o microfone estourado também não ajudou muito. ele traduziu o nome dos caras, tipo, o Rodrigo, ele falava Rodrigues, engraçado, foi um momento mágico para mim, e eu quero jogar cada vez melhor. Boa tarde, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes, você falou bastante sobre propósitos, de como essa situação chegou para você, mas a minha dúvida fica com relação, quando a proposta do Corinthians chegou, quando você viu que era o Brasil, o que você já conhecia do Brasil, o que você já conhecia do Corinthians, e com quem você falou, do tipo, talvez seja interessante você jogar no Corinthians, Boa pergunta, eu tenho muitas fontes relacionadas com as quais pude falar, Neymar, e outros, posso falar com outros, mais jogadores brasileiros, o que eles sabem sobre isso, e a cultura em si, do Brasil, sobre o Brasil, posso falar com o chefe, que é brasileiro, o que você acha disso, o que você acha do clube, o que você acha da cidade, e aí, muitas vezes, eu sou uma pessoa que, a razão pela qual eu celebro dessa forma, é porque eu olho para mim mesmo, e me pergunto, o que eu sinto, o que o meu coração sente, porque muitas pessoas podem ter opiniões e informações sobre situações, mas uma coisa que está dentro de mim, é uma alta energia, que temos que seguir aquela voz, muitas vezes, ao invés de ouvir outras pessoas, portanto, quando eu tive aquela sensação, e eu orei sobre isso, e dei um passo, e eu estava pensando e colocando todos os meus objetivos e propósitos, porque foi um verão muito longo para mim, depois da Eurocup, também o mercado, as transformações da Europa, que eram bastante devagar, não era comum, e eu fiquei em paz, eu me senti em paz, vi aqueles propósitos, objetivos, no momento, no momento que eu estava me sentindo bem, eu tomei a decisão. Lucas, da Rádio Band News FM, você já conheceu nesses primeiros dias um pouco da história do Corinthians, das instalações, veio ao estádio também um dia de jogo decisivo, e aqui no Brasil, a gente muitas vezes acha que a gente está muito atrás do que é feito no futebol europeu, de que a gente está a passos ainda de chegar em instalações, no que eles fazem como futebol lá, no pouco que você vivenciou aqui no Brasil e no muito que você tem de experiência lá fora, o quanto as instalações do Corinthians, o que o clube te ofereceu nesses primeiros dias, em CT, em estádio, se aproximam do que você vivenciou em grandes clubes em muitos aspectos, todas as instalações, as cozinhas, tudo, e o ambiente, o ambiente... É melhor as instalações em alguns aspectos aqui do Brasil do que na Europa, meu Deus, é bastante saudável e tem o potencial de se tornar cada vez até maior, eu acho que muitos jogadores vão seguir esse caminho e vir para o Brasil e essas instalações dos estádios e a instituição é ótima, são ótimas. Ontem eles me fizeram um tour comigo e me mostraram também os títulos da Copa do Mundo, os títulos das ligas. É um clube enorme com uma grande história, grandes jogadores que passaram por esse lugar e que me inspiraram e muitas outras pessoas que foram inspiradas por esse clube do outro lado do mundo. Então, portanto, agora é um momento para que todo o restante do mundo e na América do Sul, nós sabemos que o Brasil conhece quais são os grandes times, mas do outro lado do mundo não sabemos. Eles só seguem a Liga Europeia, então é um grande momento para vencermos esse gap e cruzarmos o outro lado do mundo, porque no final é o que está sendo nos dito e sendo honesto com vocês. É sempre vêm aqui para pegar os brasileiros e levarem, porque há algo especial sobre eles. Portanto, eu acho que essa Liga realmente é iluminadora para o outro lado do mundo, para se poder dizer que nós somos uma grande Liga e com enorme potencial e acho que nos próximos anos isso vai acontecer. Memphis, aqui, Bianca Molina, TNT Esportes, seja bem-vindo. A gente está falando muito sobre essa tua chegada, eu acho que ontem tu viveste um grande dia com bastante atividades e hoje tu já começa realmente indo mais para a parte voltada para o campo. Queria que tu trouxesse para a gente, se tu já tens um cronograma, como é que vai ser, vai conversar com o departamento médico para depois de fato começar o dia a dia com o departamento de futebol, porque o Corinthians não tem tempo a perder, o momento é positivo, vem de duas vitórias em campeonato brasileiro também em Copa do Brasil, mas tem algumas finais pensando em brasileirão na elite do futebol brasileiro. Então o torcedor, por isso, tem uma expectativa. É uma pena que ele não vai jogar Copa do Brasil, né, velho? Principal competição aí que o Corinthians está participando, velho. Infelizmente, não vai poder jogar aí contra o Flamengo ou Bahia, né? Vai jogar daqui a pouco? ...ativa um pouco maior em relação à tua possibilidade de estreia. Botafogo, Fortaleza, Atlético Goianiense, se dependesse de ti, quando tu começarias a jogar e queria aproveitar, tu trouxeste uma chefe brasileira que já te acompanha há alguns anos, o que tu conheces da culinária brasileira, o que tu mais gostaste? E se tu já experimentaste, ou tens vontade de experimentar o lanche de pernil que é tão famoso aqui no entorno do estádio do Corinthians? Obrigada. É importante que eu vá para as instalações e comece a checar tudo isso. Temos que ser realistas. Eu estou vendo da Eurocop e estou tentando ficar pronto o mais rápido possível. vamos ver o que a equipe médica vai dizer quando vai ser esse momento, mas acho que vai ser logo. E isso é um momento certo, um momento importante e eu quero estar pronto o mais rápido possível. Além disso, eu experimentei alguns pratos brasileiros, troconeuf. Qual é o outro que eu experimentei? Experimentei arroz com feijão. tentei algumas, experimentei algumas coisas. É uma culinária cheia de sabor. Cara, se ele já experimentou arroz e feijão, acabou, mano. É basicamente o que todo brasileiro come, tá ligado? Mas voltando para as coisas mais sérias, desde ontem, eu quero realmente, o que eu mais quero é ir para o campo e jogar e competir e atender todas as expectativas dos fãs e dos torcedores o mais rápido possível. e de estileira não, o pai conhece, hein? E aí, você tá ligado que os MC aqui em São Paulo sempre usam essa lupa aqui, a Juliette, que a rapaziada solta a voz. Queria presentear você e dar as boas-vindas para o Brasil aqui. Se você aceitaria, eu levava ela para você aí no ao vivo. Ok. Ok. É assim, pode vir aqui. Pode vir. É resenha, né, velho? Ok. É um MC. É tão bom ver você. É um prazer escolher. É, logo a Juliette. Ele não tá entendendo nada que você tá falando, cara. Obrigado, velho. Obrigado. Caraca. Você gostou? Isso nunca aconteceu na conferência presidencial? alguma coisa aí, gente. Tô nervoso. É o pior que culminou, hein, velho. Eu tô nervoso. É o vídeo, velho. Chegou o vídeo. Eu tenho que eu não me mando, irmão. Eu tô empolgado de ele. Mas a caseta tá mudando minha vida. Boas-vindas ao Brasil, irmão. Deus abençoe. Obrigado, velho. Obrigado, gente. Os caras aplaudiram ainda. Mas ficou um estilo, hein, velho? Bom, eu não sabia do que aconteceu, mas eu adorei esse... Adorei o que acabou de acontecer. Não sabia o que ia acontecer. Esse é o tipo de energia da qual eu estou falando, gente. Então, muitas vezes, nós não temos isso na Europa. Na Europa, muitas vezes, as coisas são muito sérias, muito diretas. Essa seria aqui uma entrevista de imprensa. Adorei o óculos de sol. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Mas, para responder a sua pergunta, vamos ver como as coisas vão. Eu quero, por exemplo, me acomodar em São Paulo. Eu preciso de uma casa. Eu sinto falta dos meus cachorros. tenho cachorros grandes, preciso trazer eles. Preciso me sentir em casa. E, é claro, se eu tiver que ir para o estúdio, vai ser uma boa coisa. Eu vou... Mendes. Mendes. Edson Rufino. É o que eu move. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é a respeito do primeiro encontro, do primeiro contato com o técnico Ramon Dias e também com os novos companheiros de clube. O que você pode falar a respeito desse primeiro contato com os novos companheiros? Há pouco. Edson Rufino, 105 FM. Eu falei com o telefone antes e antes de vir para o Brasil e falei com ele, com o filho dele. Ele me deu uma boa impressão do que ele queria fazer, jogar em termos de futebol. E eu pensei que isso é muito importante para mim porque eu sou um jogador que gosta de criar oportunidades, que gosta de marcar gols. Eu gosto de jogar um futebol bonito e é isso que se espera aqui. Então, eu estou muito feliz com isso. E os jogadores ontem, eu encontrei com eles pela primeira vez e eu me senti ótimo. Embora na posição que estamos no momento, eles demonstraram muita coragem ontem e não foi fácil, mesmo no campo, porque na verdade são finais, quatro de finais, e vi como eles permanecem juntos e sei o que significa para todos eles jogar para esse clube. Isso é algo que eu quero aprender com eles e quero trazer as minhas qualidades para o time, para ajudá-los. São pessoas maravilhosas, uma ótima energia e é uma equipe que tem grandes potenciais na liga para ganhar muitos títulos. E é para isso que eu estou aqui. Fala, torcedor corintiano. Trazendo mais notícias do Corinthians aqui no canal. Corinthians que conseguiu uma classe, bom, bom, bom demais, velho. O cara manja, né, velho? O cara é bom, fala bem. Gostei da coletiva dele. Deram uma cortadinha aí, mano. Pensei que era completa, mas deu para ter um panorama geral aí do que foi.